Olá pessoal, voltando aqui para mostrar para vocês alguns resultados, alguns bons e alguns não muito legais. Aqui eu tenho o resultado da isca com a cola entomológica e com a mesma base, o resultado da isca com a cera de depilação. A isca com cola entomológica funcionou super bem, capturou muitos insetos, agora já fazem 10 dias que está coletando insetos, funciona super bem, continua super colento. Qual que foi o problema aqui com a cera de depilação? Essa semana choveu muito, uns 10 dias, choveu praticamente todos os dias e a temperatura ficou muito baixa. Então o que acontece com a cera de depilação é que enquanto ela está quente, ela captura os insetos igual a cola entomológica, só que quando esfria, baixa a temperatura, ela fica, ela perde a cola, ela vira uma crosta, você consegue ainda passar o dedo nela. Então talvez funcione se você mora num lugar quente, ainda tem que experimentar, aqui não dá, aqui a temperatura não passou de 20 graus e aí a cola fica sólida novamente, então ela não captura mais os insetos, mas a cola entomológica funciona. Então eu quero mostrar para vocês aqui o resultado do cartão, capturou muitos insetos, não capturou nenhuma abelha, então só os insetos realmente de interesse de controle. Pegou cigarrinhas, moscas, pernilongos, então ok. Agora vou mostrar para vocês o resultado na garrafa pet, no bebedor e na garrafa que eu reutilizei, que eu pintei por dentro, ok? Vou mostrar para vocês. Esse aqui é o resultado da garrafa pet com um papel dentro. Pegou super bem, pegou cigarrinha, que também é de interesse de controle, pegou pernilongo, mosca, mosquito, pegou bichinho vinagre, né, o fedidinho, e também não pegou nenhuma abelha aqui. Continua super colento, só que o que eu percebo é que esse papel tende a perder a cor, então eu acho que ele não vai durar muito tempo, porque vai ficar, acabar ficando sem cor, né, e o que vai atrair aqui é o amarelo. Mas dá para trocar o papel, lembrando que é mais uma alternativa, né, então funciona super bem, continua funcionando super bem. Agora eu vou mostrar para vocês aquela garrafa que eu havia pintado por dentro, que já era a segunda utilização. Essa é a garrafa que eu já falei para vocês, que eu havia reutilizado, né, a segunda vez que eu estou usando ela, eu pintei ela com tinta por dentro, e ela continua super eficaz, eu só repus a cola. Muito eficaz, pega muitos insetos, e principalmente um que é do interesse, que é a mosca da fruta, que ela acaba colocando os ovinhos, esse aqui é um pé de araçá, é um tipo de, uma goiabinha, então vai acabar, olha aqui a mosca da fruta, essa é ótima, que você consiga reduzir aí no seu cultivo, que coloca o bichinho da goiaba, então é eficaz para isso, está ótimo, ok? Então funciona e dá para reutilizar. É difícil de tirar a cola, principalmente se estiver frio, aí dá uma raspada, por mais que ela ainda fique com essas marcas pretas dos outros insetos que já tinham sido eliminados, funciona super bem, ok? Agora eu vou mostrar para vocês o babador. Então pessoal, esse é o resultado do babador, deixa eu tirar ele aqui. Olha, esse é o resultado do babador, pegou muitos insetos, continua super colento, o amarelo não perdeu a cor, acho que vai durar muito mais, como isca. Acho que é mais fácil de raspar os insetos mortos com uma espátula, né, para repor a cola quando for necessário, ou diminuir o número de insetos. Continua pegando os insetos aqui. Está ótimo. Uma coisa que eu observei é que ela também não pega vespas, e às vezes a vespa não é tão interessante no seu cultivo, mas funciona super bem. Quanto ao resultado da cera de depilação, quando eu fiz os testes com breu e óleo, o resultado foi o mesmo. Funcionou por um tempo e depois perdeu a cola, e no dia que esquentou começou a escorrer, escorrer todo o breu. Foi pior do que... Foi pior do que a cera de depilação, na verdade. Mas está ótimo. Eu só esperava pegar mais mosca da fruta, que é o que me incomoda mais aqui. E o interessante é que também acabou pegando aquela mosca branca. Pelo que eu sabia, essa mosca branca, essa pequenininha aqui, você pega com uma isca azul, azul royal, em vez da amarela. Mas acabou pegando na amarela também. Eu achei bem interessante isso. Quanto ao EVA, eu só fiz o teste do EVA com a cera de depilação. Pegou só enquanto estava molinho, no dia quente. E aí, a partir do momento que esfriou, parou de pegar, não pegou mais nada. Mas eu acredito que seja a questão da cola, e não do material do EVA. Eu vou fazer mais testes com a cola entomológica no EVA, para ver se funciona bem. Ok? Então é isso, pessoal. Resultado aí para vocês das iscas amarelas. Ok? Próximo vídeo, eu acho que vou trazer para vocês aqui a forma de proteger suas frutas. Uma proteção mecânica para as frutas aí, contra alguns insetos e pássaros. Então é isso, pessoal. Era só uma atualização para vocês, para ver que funciona. Então o segredo é material amarelo e cola entomológica mesmo, é o que funciona melhor. Infelizmente é comercial, não achei uma solução... uma solução caseira aí, que funcione melhor do que essa. mas é bastante eficaz. E eu acho que não colocar veneno e você poder selecionar quais são os... dar uma selecionada, né? Quais são os insetos que você está coletando. Eu acho que isso é bastante interessante. Então experimente aí e coloque aí nos comentários como é que foi o resultado de vocês. E infelizmente aqui, pelo menos onde esfria, a cera de depilação não funcionou. Se você mora num lugar quente e puder experimentar, conta pra gente aí como é que foi usar a cera de depilação, se ela durou por mais tempo, se ela ficou grudenta por mais tempo, se conseguiu pegar os insetos. Porque a comparação é é gritante a diferença de insetos que você consegue capturar. Ok? Com o tempo eu vou trazer mais mais alternativas de isca pra vocês. Ok? Um grande abraço. Não esqueça do joinha, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, deixe seu comentário de carinho. Um abraço pra vocês e bom cultivo. Música 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 Música